Opa, opa, opa! A la praça do Brasil A EL OPEC O PASC O PASC O PASC O PASC O PASC Eu não sei, mano, rapazes, me dá fé, aí eu te dando, ó, que pode, mano, é coisa, é, já caiu, ó, te dando a sua cara, já caiu, ó, aí, eu te dou a sua cara, já caiu, ó, aí, eu te dou a sua cara, E aí E aí O que é isso?